Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha do hidratante Nativa Spa Morango Rubi, que foi a última linha da linha Nativa Spa que foi lançada, tá? Essa é uma linha que começou já bem famosa. Fragranças de morango são bem populares, porque são frutadinhos e são fragrâncias que a gente tem referência, né? Você coloca tipo assim, pitaya, sei lá o cheiro da pitaya, mas o cheiro do morango já é mais popular, né? Já é mais fácil da gente comparar. Então vamos lá, gente. Vou trazer aqui a resenha pra vocês. Já tô usando há bastante tempo, até era pra ter trazido antes, mas só agora que eu consegui trazer. Eu tenho a versão de 200ml, mas também tenho a versão de 400ml e a versão do refil de 400ml, tá? Vamos lá entender um pouquinho o que a Boticário fala em relação a esse hidratante. Ingredientes 96% naturais, vegano, com plástico vegetal, loção antioxidante e desodorante. Já adianto aqui que, gente, eu não sei identificar muito maçã antioxidante, pra mim não faz muita diferença, tá? Por exemplo, o maçã, ele é detox, então eu sinto um pouco mais revigorante. Mas no morango rubi eu não senti muito isso não, assim, parece que é um hidratante, porque tá só hidratando, não senti nada, assim, na percepção de antioxidante, tá? Ele contém óleo de quinoa, tem vitamina C, recupera luminosidade e reduz os danos causados pelos radicais livres. Aqui, rapidamente, o que que o Boticário fala? Nativa Spat convida a sentir a vida de pele e alma. Com extrato de morango e enriquecido com vitamina C, a loção antioxidante e desodorante corporal é a dose diária de antioxidantes para sua pele. Com uso contínuo, recupera luminosidade e auxilia na prevenção do envelhecimento precoce da pele. Sua fórmula também possui óleo de quinoa, que aumenta o colágeno, reconhecido por trazer firmeza, além de hidratar, desodorizar e nutrir profundamente a pele. Uma fragrância suculenta, realmente, irresistível, que combina notas florais e amadeiradas em contraste com o dulçor do morango. Morango, morango, né? Delicadas, chique e sensual. Modo de uso, espalha a loção antioxidante e desodorante pelo corpo inteiro. Então, assim, às vezes o pessoal pergunta, ah, posso usar no rosto? Gente, vamos lá, corpo, corpo, rosto, rosto. Normalmente, o que é pra rosto, já tem uma fórmula voltada aí pro rosto, então, recomendo ali, meio que do pescoço pra baixo, tá bom? Então, vamos lá, vou abrir aqui com vocês a embalagem normal, comum aí, da linha Nativa Spa de 200ml. Em relação à fórmula, eu vou apertar que eu já mostro pra vocês, tá? Ó, eu achei a fórmula dele bem firminha até. Olha só, vou dar um zoomzinho, vocês vão ver aqui. Eu achei a fórmula firme, um hidratante mais firme assim, tá vendo, ó? Você aperta aqui, ele vai até indo mais pra frente. Fácil de espalhar. A camada dele não fica nem fina nem grossa, não é aquele hidratante tipo aguado, tá vendo? Ele é um hidratante que realmente vai cuidar da sua pele, vai tratar. Nossa, eu acho que eu apliquei muito. Deixa eu já tirar o zoom da câmera aqui, senão eu vou melecar é tudo. Pera aí. Vou falando enquanto eu vou aplicando, tá? Vou espalhando aqui. É um hidratante que não descama, não descasca. Acabei, inclusive, de fazer a resenha do suflê hidratante do Ejocho, que é uma coisa que eu observei lá. É legal da gente ver quais hidratantes têm aquela desvantagem, às vezes, de descascar, sabe? Quando você passa na perna e esfrega uma perna da outra, vai cruzar a perna e tal. E alguns da Oboticário eu sinto que descamam. Esse aqui não descama, então é um ponto super positivo. Gente, ó, tô terminando de espalhar, ele já tá começando a secar. Tá? Então tá até difícil de trazer aqui pro restante do meu braço. Então tem uma secagem boa aí, dá pra você usar. Inclusive, ele foi lançado no alto inverno, né? Então eu lembro muito de quando ele chegou, tava muito frio. E eu, às vezes, no frio, nem gosto de passar hidratante. Às vezes eu passo óleo corporal. E deu pra usar o morango porque ele secava rápido. Então, achei bem legal. Gente, vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos lá. Em relação à fragrância, gente. Eu não sei o porquê, mas somente no hidratante, tá? Ai, eu tô usando shampoo, condicionador, esfoliante e tal. Mas somente no hidratante. Quando ele tá molhado, eu sinto um cheiro. Um cheiro meio desagradável. Como se fosse cheiro de ralo. Sabe? Ralinho de pia. Gente, eu pensei muito antes de falar. Tentei identificar que cheiro era esse. Mas em absolutamente todas as vezes que eu usei esse hidratante. Infelizmente. Enquanto ele tava molhado, né? Ele tava úmido ainda. Na hora que eu sinto bem firme, assim, quando eu puxo mesmo a fragrância, me vem um cheiro um pouco desagradável, como se fosse um ralinho, sabe? Não sei, gente. É estranho, é esquisito de falar, mas infelizmente é isso. É só no hidratante que eu sinto isso. Mas depois que seca, fica bom. Esse cheiro desagradável já tá sumindo, ó. Já tô sentindo o morango e tal. Então, assim... Ai, também eles não vão comprar porque também eles falaram que ele cheira ralo de pia de cozinha. Não, gente. Calma. Eu sinto esse cheiro somente enquanto ele tá molhado. Depois que vai secando, esse cheiro some, graças a Deus. Tanto é que eu tô usando bastante. É um cheiro que eu gostei, sim. Mas eu preciso falar pra vocês que, pra mim, no começo, enquanto tá molhado, infelizmente teve esse cheiro. E vamos lá. Depois que seca, eu sinto aqui um cheirinho de morango. Pra mim, eu sinto o cheiro do morango natural, mas também sinto o cheiro do morango artificial. Então, eu classificaria mais como um cheiro de morango artificial, tá? Por exemplo, deixa eu ver se tá fácil aqui. Mas não tá fácil pra mim. Eu tenho a manteiga... Peraí, gente. Só um minutinho. Cadê, menina? Ah, peraí que eu tenho que pegar. Eu quero comparar ele com vocês em relação à manteiga da The Body Shop, que também é de morango. Eu acho a fragrância de ambos diferentes, tá? Ó, tá vendo? Peguei aqui a manteiga da The Body Shop. O cheirinho deles é bem diferente. Pra você que conhece esse aqui, é bem diferente. Então, até mesmo vale a pena ter ambos. O da The Body Shop me lembra da noni de morango. Já o morango rubi é como se fosse um morango mais adulto, menos infantil. Não é aquele moranguinho, tipo, de linhas infantis de cabelo e tal, sabe? É um morango mais adulto, sim. Gostoso, gente. Mas é gostosinho, assim. Dá pra identificar o morango, mas é um morango um pouquinho mais artificial, tá? O valor dele, gente, é de R$46,90, tá certo? A minha versão de 200ml. A hidratação dele é média. Ó, tá vendo? Eu passei aqui, já tá praticamente seco. E dá pra sentir. Eu gosto muito quando o hidratante seca, mas quando eu passo a mão na pele, eu sinto a minha pele ainda hidratada. Ela tá deslizando. Ela não tá melando, sabe? Ela tá deslizando. Então, eu gostei bastante desse efeito aí do morango rubi. Ai, delicinha, gente. Uma curiosidade. Eu tô usando o shampoo e condicionador esfoliante, como eu comentei, e eu amei o cheiro do shampoo. Se eu pudesse, gente, eu falava assim, nossa, se toda linha tivesse o cheiro do shampoo, que eu acho que assim, claro que vai dar fórmula, né? A fórmula pra fazer um hidratante é uma coisa. A fórmula pra fazer um shampoo é outra. Então, até mesmo as químicas que são inseridas na fórmula vão acabar resultando numa fragrância diferente, vez ou outra. Então, no morango rubi aconteceu isso. O cheiro do shampoo pra mim é diferente e eu amei o cheirinho do shampoo, inclusive. E vamos lá, gente, pra encerrar aqui, quais foram as combinações que eu fiz com o morango rubi? Fiz aqui com o Egeo Choque, seguindo o pensamento. Eu gosto muito quando eu vou, tipo assim, festa junina ou em alguma festinha, né? Eu moro no interior, tava até. Então, quando tem alguma festinha assim, que tem aquelas barraquinhas com frituras, ai, uma delícia. E daí, tem lá aquele espetinho de morango com chocolate. Então, partindo desse princípio, eu fiz a combinação do morango rubi com o Egeo Choque, deu super certo. Ficou uma delícia. Ficou muito bom mesmo, é claro que não ficou assim, 100% igual ao cheirinho do espetinho de morango, né? Mas ficou muito bom. E uma outra combinação que eu fiz que também deu muito certo foi com o Idou. Gente, eu tô pegando assim, mas não é nojo não, é porque minha mão tá toda melecada aqui. Usei também o morango rubi com o Idou em outra oportunidade. Ficou muito bom, muito gostoso. Ficou em uma pegada mais adulta e, eu diria assim, um pouco sensual e um pouco chique ao mesmo tempo, sabe? Ficou bem gostoso mesmo, essa... muito gostosa mesmo essa combinação aqui. Certo, gente? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês puderem, experimentem, porque não é todo mundo que sentiu esse cheiro. Inclusive, eu peguei o hidratante do morango rubi. Quando eu fui na casa da minha irmã, levei. Minha mãe, minha irmã, minha avó experimentaram e ninguém sentiu esse cheiro. Então, eu acho que é muito pessoal. Eu senti, mas pode ser que você não sinta. E mesmo que sinta, espera secar, porque pode ser que passe, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês já usam essa linha ou se vocês têm curiosidade pra usar, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau!